Uma paciente abriu seus sentimentos com a gente, estava muito, muito feliz, porque ela fez três tentativas. E quando a gente faz de uma maneira um pouco diferente, às vezes não percebemos o que isso significa para a paciente. Mas ela me contou, doutor, eu já fiz três tentativas de fertilização in vitro. Numa eu tive óvulos, tive até um blastocisto, mas o resto estava muito lento, então transferi, não engravidei. Depois continuamos tentando os próximos meses e cada mês que a gente tentava, fazíamos aquele protocolo de 300 unidades ao máximo, a noção máxima. Fazíamos esse protocolo, passava oito dias de estimulação e eu ficava sem folículos. Teve uma que consegui, que foi a primeira. A segunda, ela conseguiu o embrião, transferiu, mas não engravidou. A segunda, oito dias intensos de estimulação, foi cancelado porque não houve desenvolvimento de folículos. O terceiro mês, que acreditavam que talvez teria, fez uma estimulação durante 12 dias com 300 unidades de um medicamento. Nem falo o nome, não faz diferença, mas aqueles medicamentos que vocês utilizam de injeções, eu também uso mesmo, né? Eu uso mesmo também, só para que saibam, não é que um é melhor que outro, se não é como eles são utilizados. Utilizou a dosagem máxima, era uma caneta por cada aplicação, cada dia, cada aplicação durante 12 dias e não teve folículos, né? O folículo foi, mas parou de crescer. Alguma coisa fez de que não chegou a captação e era a terceira tentativa. Logo, ela nos consultou, vimos e pediu uma nova reserva ovariana. E a reserva ovariana, que ela, acredito que ela já tinha uma, que era um hormônio antimoneriano 02, talvez mais antigo. Não me lembro muito bem se ela tinha, eu acho que pediram só depois. E aí foi quando ela nos consultou. O último exame que eu pedi, estava uma hormônio antimoneriano de julho de 2021, de 0,05. E foi difícil no começo, porque ela vinha de umas estimulações diferentes durante bastante tempo. Então ela esperava talvez ter um pouco mais de folículos, estava começando uma nova tentativa, uma nova maneira. E ela emocionalmente não estava preparada, fez o primeiro ultrassom, tinha um único folículo. E decidimos não começar. Doutor, mas decidimos não começar por quê? Porque ela não estava preparada emocionalmente. E eu sugeri pra ela que repensasse, que tentasse entender realmente que um hormônio antimoneriano de 0,05. Ou seja, menor a metade do que é 0,1. Não quero que vocês confundam com 0,5. Não, é 0,05. Ou seja, a metade de 0,1. Então é muito, muito, muito pouquinho. E que ela estivesse tranquila, que consultasse também, que estejam com o marido tranquilos. Porque existia altíssima chance de que a gente tenha essa resposta sempre, com um único folículo no começo do ciclo. E depois de um tempo, voltamos a... Voltamos, não foi um tempo, foi agora em janeiro. Conversamos novamente. Ela fez um exame. O ultrassom mostrava quatro folículos, mas não era um ultrassom feito por especialista. Era um ultrassom em qual ele até colocaram um folículo de 1,9 milímetro, que são folículos microscópicos que provavelmente não teremos evolução de um folículo desse tamanho de 1,9. Outros de 2,3 milímetros. Outros de 2,5 milímetros e outros de 2,8 milímetros. Todas as medidas de um ultrassomografista que não faz fertilização in vitro. Em alguns lugares, os folículos antrais se contam de 3 a 9 milímetros. Então, os menores de 3 ainda não consideram. Os maiores de 9 já consideram como folículos dominantes. Então, na verdade, eu tinha uma expectativa baixíssima com esses folículos. Achei que eram folículos, ou até às vezes podem ser vasos, que os ultrassomografistas gerais não é que se confundem, mas não são folículos viáveis, diríamos, para a estimulação do mês. Mas tudo bem, isso deixou ela tranquila de certa maneira e deu uma certa esperança. Vimos o FSH, o FSH estava um pouquinho alto, mas eu suspeitava, porque outros parâmetros estavam baixos, de que esse FSH iria subir, ainda que ela já estava no segundo dia do ciclo. Repetir o FSH, foi para 28,7. Em muitos lugares, quando você tem um FSH tão alto, provavelmente cancelariam o início do ciclo. Mas eu não sei se em outro ciclo não foi sempre igual. O que sim, eu sabia que nesse começo do ciclo, ela precisava individualizar e não precisava de estimulação. Por que não estimulação? Primeiro, uma paciente que já fez 3 estimulações, e as últimas 2, com dosagens máximas, teve zero de resultado. Não cresceram folículos, ou se cresceram, não evoluíram. Segundo, esses medicamentos que vocês utilizam, são medicamentos que contêm FSH. E se você tem FSH de 28, você já tem quase o triplo do que você precisa, para que os folículos cresçam. E que cresçam, por exemplo, como 6 folículos. Então, quando nós sabemos isto, e individualizamos as dosagens, é quando a gente faz uma avaliação, e decide qual é a melhor dosagem. Nesse caso, não fiz nenhum tipo de medicamento. Esperamos 1, 2, 3, 4, 5, estou acompanhando aqui a tabela de acompanhamento, esperamos 5 dias, e aí se reavaliamos, só essa mesa de sangue, e quando a gente avaliou os exames de sangue, vimos que o FSH já estava baixando, que já havia um sinal hormonal de que os folículos estavam crescendo, e aí sim começamos a estimulação. A estimulação fez 3 injeções, entre outras medicações, 3 injeções, veio no 14º dia do ciclo, para o primeiro ultrassom. E quando vimos, ela estava com 2 folículos maiores, e um folículo pequenininho, lá de 4 milímetros, e aquele ovário, que tinha o folículo de 1.9, aquele de 2 milímetros, eles não evoluíram. Era esperado, eram folículos muito pequenos, e pelo nível de FSH, era esperado, que não haja folículos funcionalmente preparados. Continuamos mais um dia, no total, 3 injeções, e um comprimido nesses dias, e conseguimos um folículo de 21, um de 19, no 16º dia do ciclo, no 18º fomos para a captação. E conseguimos 3 óvulos. 3 óvulos, porque tinha um folículo de 6, que veio óvulo totalmente imaturo, um de, um folículo de 19, que tive um óvulo imaturo, mas ele amadureceu, o que não é esperado, mas a gente sabe, que não todos os folículos, tem óvulos maduros, ou tem óvulos, e um óvulo maduro. Desse óvulo maduro, a gente conseguiu um blastocisto. Então, muito feliz, porque ela estava imensamente feliz, porque faz duas tentativas, com dosagens máximas, ela sentiu que, diz doutora, a quantidade de folículo, a quantidade de medicações, era muito desgastante, eu não me sentia bem, e, eu não me sentia bem, e realmente com esse protocolo, eu me senti muito bem, muito tranquila, parecia que eu não estivesse fazendo, nenhum tipo de medicação. E quando a gente via nos níveis hormonais, nós entendíamos que essa individualização, realmente estava correta, não precisava de mais medicamentos, não precisava, não precisava de mais estimulação, realmente estava tudo controlado, estava com tudo necessário, e lembrando que um hormônio antimulheriano, de 0,05, nós temos que ter expectativas, de acordo a nossos parâmetros. 36 anos, e ela é muito, muito feliz, com a maneira que guiamos, realmente foram aí muitos dias, assim como ela teve já um dos tratamentos, com 14 dias de estimulação, esse tratamento também poderia ter sido dessa maneira, se a gente fazia indições todos os dias. Mas individualizamos as dosagens, e a estimulação começou no décimo dia, finalizando no décimo quinto, foram cinco dias unicamente, e tivemos uma captação lá no décimo oitavo dia, o que conseguimos essa possibilidade, e esse óvulo, e esse blastocisto que temos congelado. Agora nós vamos para uma nova tentativa, uma nova tentativa de captação, porque sabemos que também, cada blastocisto, ele tem um potencial. Então, quando a gente vê que esse potencial, dependendo da idade, uma paciente de 29, 30 anos, talvez já poderíamos ir para uma transferência. Mas, em pacientes que têm mais, maior idade, onde a gente espera, por exemplo, no caso dela, a metade dos embriões bons, e a outra metade com alterações, é coerente que a gente, a gente tente mais uma captação, que consigamos mais embriões, para aumentar as chances dela, porque o desgaste da transferência, e o custo, também faz diferença no final. Então, vocês imaginam, uma paciente que fez, três estimulações, com todos os dias injeções, e sem folículos, ou sem óvulo, ou com um óvulo, vamos pensar que ela conseguiu o óvulo. Ou ela fez uma estimulação individualizada, onde começou no décimo dia, e utilizou três injeções, realmente ao longo, ao longo dessa caminhada, ao longo de todo esse trajeto, que ela faz, para conseguir engravidar, faz diferença. Então, individualizar hoje, é o ponto importante, realmente, para a gente entender, o que você precisa, e te ajudar, a que você possa chegar, nesse glastocisto, a que teu esforço, seja o mais adequado, para que você tenha, essa possibilidade. Doutor, todo mundo dá certo, dessa maneira? Não, temos pacientes, que ainda fazendo tudo isto, nós podemos chegar lá, e não ter óvulos, ou podemos chegar lá, pode não haver um embrião, né? Temos óvulos, mas não temos embriões. Então, cada um tem que ver, com o seu médico especialista, qual é a necessidade, qual é o esforço, o melhor caminho, para vocês. Você, seu marido, ou você sozinha, e também, pacientes que desejam, congelar óvulos, por exemplo, e tem uma baixíssima, reserva ovariana, é possível? Também, é possível.